Isso que é exercício de cidadania, parabéns viu mamãe, você é sua família Ah, eu acho que é todo o companheiro aqui ó, eu tava sua família É, tá todo mundo, tô vindo aqui, parabéns, viu Tem que aprender a exercício de cidadania desde cedo, obrigado pelos direitos Tá bonito, viu gente, daqui de cima tá muito bonito O pessoal nunca pode chegar lá ainda não, viu